Vamos tirar o 420 que eu constalei isso aqui da empresa Vou pôr ele estacionar lá Coloca no automático pra cá, ó Tô vendo aqui Tem nada pra cá, a distância estranha aqui Ó, vem primeiro, ó Segunda Se dá um toquinho pra trás, ele volta pro primeiro, ó Ah, bicho, olha a fotinha Ó, vem primeiro, acabou Ó, já mudou pra terceira Pronto Vou andar bem pouquinho Porque eles já tão querendo empurrar esse trem aqui Pega um não, rapaz Ó, agora você tem que pisar no freio pra engatar a ré, ó Tá vendo ali a ré, ali, ó Já tô a ré Aí tem um lá atrás, lá Já acionou a sireninha Esperar o companheiro manobrar lá Arrancada forte, hein Ó, como é que é o câmbio dele, ó Pessoas ativa Na ré Vamos manobrar ele aqui, ó Vou jogar ele lá atrás, naquele buraquinho lá Carretinha curta, rapaz Quer as carretinhas de alto desconto Chatinha de mexer Deixa um buraco lá Deixa eu ver como é que tá lá atrás, ó Deixa eu ver como é que tá lá atrás, ó Vamos ver aquele buraco lá Vamos botar pra frente agora E outro Volta pra frente Lugou lá, ó Nervosinho, rapaz Nervosinho, já vira aqui Agora pisa no freio E ré É só isso, galera Depois o resto ele faz sozinho, viu A troca de marcha ele faz sozinho Abagadinho, pra mostrar pra vocês como é que é a manobra Tum, bateu Ai meu Deus, vou ter que pagar Ó Tirou da ré Pisou no freio Tirou da ré Fica no neutro, né Lá no painel aparece neutro E não deixar engatado Que se acabar o ar você não liga ele E pronto Desligadinho, agora só Nunca se dá aquelas aceleradas É mesmo pra desligar o caminhão Não precisa disso não, hein Tá no automático, ó Já acenou as marchas E outro Tá vendo ali, ó Trago com o neutro Driving E neutro Funções ativas lá, neutro Pode pegar e desligar Esse aqui é o Consulate 420 Traçado, trocado Empresa pegou aí pra fazer um test dive E Tá aí Vamos ver que bicho que dá aí Eu não quero Muito obrigado Tô servido